Como é que o Brasil está respondendo a participação dentro da AICAN, especialmente nesse momento que se discute tanto a governança global da internet? Bom, Ana, o Brasil sempre foi muito bem representado na AICAN, em diversos níveis. Como tu sabe, a AICAN é uma organização multissetorial. Todos podem participar de maneira aberta, não precisa ser eleito para isso. É só entrar em um grupo e começar a trabalhar em conjunto. É assim que a AICAN funciona. O Brasil é brilhante, é um modelo, é um exemplo para todos os outros países em diversos segmentos da AICAN. Setor de governo, estamos muitíssimo bem representados. Sociedade civil, extremamente ativa na AICAN. O nosso código de país, o CGI.br, representa o Brasil extremamente bem na AICAN e lidera outros códigos de país também, em diversas discussões. Mas um ponto a gente precisa melhorar. É a participação dos empresários na AICAN. É ali que nós sentimos falta de mais vozes brasileiras tomando decisões de interesse do setor privado. Que no fim das contas é quem mais se beneficia com o crescimento da internet e a manutenção da internet aberta. São os empresários que crescem com a internet dessa maneira. A notícia que a gente está trazendo aqui na RioInfo é que empresas da Europa, empresas dos Estados Unidos, que historicamente têm influenciado a internet mais, podem continuar influenciando. Só que eles não querem isso. Isso não é bom para eles, não é bom para a AICAN. Se eles estiverem sozinhos tomando decisões pelo setor privado. Eles querem participação de outros países. E o Brasil em especial. A gente trouxe aqui uma mensagem desse grupo de negócios da AICAN. Tanto é que nós estamos aqui identificados como a Business Constituency, o grupo dos empresários. Trazendo um convite para que mais brasileiros se associem a esse grupo e que participem das discussões. Não precisa viajar, pode se quiser, mas participar das reuniões online, participar das discussões, mandar opiniões e também mandar os desafios que os brasileiros estão enfrentando na governança da internet global para que sejam discutidos, tratados e solucionados na AICAN com a participação deles. Então, a associação de empresários nesse grupo é extremamente simples. Basta preencher um formulário no grupo e começar a participar. Então, essa é a mensagem que nós trouxemos aqui para a Rio Info. E só dessa forma a AICAN vai conseguir ser, continuar sendo uma organização que representa os interesses de todos os setores e de todos os lugares do mundo.